Oiê, miga sua louca, atendendo a pedidos, estou aqui na região da 25 de março para fazer um tour por onde parte de pincéis, sim, estou de olho em tudo que vocês me pedem, então deixem aqui nos comentários, tá, mais pedidos de vídeos que eu vou anotando e os mais requisitados vão estar aqui no canal, já sabe, antes de mais nada, chuva de joinha, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e caso venha em alguma loja que eu indiquei, fala que você viu no meu canal, Gabileu, porque isso me ajuda demais, então agora chega de blá 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 e bora lá com o vídeo. Então eu estou aqui na loja Fashion Makeup, que fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 287, na região da 25 de março. E temos uma super novidade que eu tenho certeza que vocês vão pirar, por quê? Cupom de desconto para pagar preço de atacado, né, miga? Se você viesse aqui na loja para atingir o valor de atacado, seria 200 reais, mas eu tenho o cuponzito para vocês que eu vou deixar aqui do lado e também aqui embaixo no box de informações o link, tá, para vocês pagarem preço de atacado no valor de qualquer compra, qualquer item que vocês comprarem já está valendo apresentando no caixa. É para pagamento em dinheiro, tá? E importante lembrar que eu estou colocando aqui mês a mês, mas se você não encontrado o mês que você está indo para a Fashion, entra lá no meu Instagram, arroba Gabileu, o blog que eu sempre deixo nos destaques, tá bom? Então aproveita! Gente, eu vou dar uma super dica para vocês. Quando vierem aqui na região da 25 de março, se vocês tiverem dúvida que tipo de pincel comprar, esses kits profissionais da Macrylan eu acho, assim, sensacionais, porque eles são separados por tipos. Então, olha, esse aqui é para a área dos olhos, no varejo, 23,55, mas com o nosso cupom ele vai sair por 19,20, tá vendo? E vem 6 pincéis. Aqui para o lado também tem o de precisão, que ele está de 25,85, mas vai sair por 21,20 com o nosso cupom. Aqui para o lado tem desfumar e iluminar, que eu também acho, assim, fenomenal, é um kit que eu tenho, que eu amo. Olha, 26,99 com o nosso cupom vai ficar por 22,99. E aqui para o lado é este outro de esfumar, que vai sair por 22,00. Esse também está maravilhoso. Esse eu ainda não tenho, mas já fiquei morrendo de vontade, vocês não estão entendendo. Eu amo os pincéis da Macrylan. Esse de delinear, ó, por 21,70 com o nosso cupom. Aí tem só de iluminador também, com vários tipos de pincéis, por 22,00. Aqui para o lado de contorno, que vai sair, ó, de 38,63 por 33,10. E aí tem também o de face, que de 41,50 vai ficar por 33,80. São kits bem completos e práticos. Chegou novidade aqui da Sabrina Sato. Gente, olha este kit. Olha o cabo desse pincel, como lidar. Achei uma graça. Ele vem aqui com 7 unidades. Está saindo de 38,40 por 31,20 com o nosso cupom, está vendo? E aí tem essa opção mais clarinha. Tem essa outra opção que eu achei muito diamante, unicórnio, super diferentão. Aí, gente, indo aqui logo para o lado, tem da Mandala também. A versão rosa e a versão preta, está vendo? Que de 28,99 vai sair por 23,99 com o nosso cupom. Acho também uma super ideia, né, para dar de presente. Agora, este da Mandala eu achei o mais chique de todos. Sério, ele parece ser algo assim, sabe, de mais qualidade mesmo. De 36, vai sair por 29,00 com o nosso cupom. Aí, gente, para quem quer ter esses kits assim na necessaire, né, eles são kits mais simples, tá? Eu não aconselho tanto porque eu acho as cerdas não tão legais assim. Mas, vai que você quer ter na necessaire, né? Está saindo de 8,99 por 7,30 este. E aí tem esse outro modelo que também vem com a case, que de 10,30 vai ficar por 8,40 com o nosso cupom. Esses são da Mandala e aqui para o lado tem da Macrylan também, olha só. Então, saindo de 8,20 vai ficar por 6,80 com o nosso cupom. Aí, gente, a Macrylan também tem vários kits que são super fofos. Olha esse glam. Fala sério, é um super presente. Eu ia amar ganhar, tá? Só quero dizer, quero deixar avisado. É incrível. Ele está de 39,99 com o nosso cupom, vai sair por 33,20. Chocada. Olha esse kit. Minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, você precisa mostrar esse. Sério, ele tem muito brilho. Vocês não estão entendendo. Eu queria que desse para vocês verem assim na vida real, porque está brilhando demais esse kit. Não, é vida real, mas é que tipo, elas estão vendo pela tela, entendeu? E aí, ó, são 5 pincéis da Macrylan, que eles estão saindo de 42 por 35 reais. Está vendo como vale a pena, amiga? Só queria avisar, hein? Cupom está babado. Olha esse kit da Macrylan, gente. Ele se chama Elegance. Muito chique, né? A parte assim dele de dentro já é toda com brilho, mas os cabos dos pincéis também tem glitter. E ele é todo rosé. Está saindo, deixa eu ver. De 57,99 por 47,99 com o nosso cupom. Eu tenho e eu amo. Eu só queria dizer que esse é um dos kits de pincéis mais bonitos que eu já vi. Sério, eu estou chocada. Abri as embalagens aqui. Eu não sei o que você fez com a minha mãe. Nossa, quem é você? O que você fez com a minha mãe? Toda vez que ela fala isso, eu falo isso, gente. Mas é que eu fico chocada mesmo, que ela nunca deixa. Aí, olha, ele vem com essa case de sereia toda holográfica, né? Os pincéis também são de sereia. Olha isso, olha isso! Meu Deus, e é muito macia, cerdas. Está saindo de 55 por 51,50 com o nosso cupom, tá? Já adianto. O presente está aí, né? Bem garantido, amei. Aí tem um outro kit de pincéis aqui da Miss Friend, gente, que vem com uma case. Tem esse pompomzinho, também a case holográfica com transparente. E os pincéis, o cabo, são de glitter. Chocada! Eu não estou sabendo lidar, apenas. Mãe, eu amei esse! E olha isso! Deixa eu ver. De R$42,00, vai sair por R$36,99 com o nosso cupom, tá? Nossa, está brilhando muito! Aqui dá para vocês verem. A pessoa já vê uma coisa holográfica e já fica doidinha. Olha isso! Meu, que kit de pincéis é esse, Brasil? Sério, eu amei o formato assim. O design mesmo do cabo é da Dapop, que é uma marca de makes aqui da região, que chegou agora e já está abalando. E de R$21,00 vai sair por R$17,60 com o nosso cupom. Então, pensa se eu não estou pirando, né? Aqui em cima também tem essa outra linha, que é a linha Carbon, tanto que vocês não vão conseguir enxergar muito bem os pincéis, tá? Porque é uma linha realmente bem escura. E ela está saindo de R$22,00 por R$18,30 com o nosso cupom. Continuando com o da Pop, olha só este kit de pincéis marmorizados. Chocadérrima! Vem com R$10,00, tá? Isso que eu amei nele. Então, vem aqui com R$5,00 para a face e R$5,00 para a área dos olhos. E olha só o valor. De R$40,00 vai sair por R$34,00 com o nosso cupom. E aí tem este outro, que é muito maravilhoso. Parece, sei lá, um chifre de unicórnio. Ele é rose gold. E aí tem um pincel que ele é duplo, que é este aqui. Achei muito louco. Sério. E olha só o valor dele. De R$44,00 vai sair por R$36,60 com o nosso cupom. E, gente, olha só. Não podia deixar de mostrar para vocês também esse kit da Jack Design, que ele é super prático, né? Porque vem aqui com um apoio para deixar em cima da penteadeira, vários pincéis coloridos. E aí tem o kit rosa, tem o kit também verdinho, né? O azul, não sei. E aí tem este também, que é mais escuro. E vai sair com o nosso cupom, olha só, por R$25,60. Essa é uma linha de pincéis da Macrylan, que eu ainda não conhecia. Se chama linha cristal, porque olha só o cabo dele. Muito bonito, né? As cerdas também são rosé. Ah, sério, como lidar com isso? E aí os pincéis, eles variam, tá? Por exemplo, esses que são de detalhes menorzinhos, de R$6,20 vai ficar por R$5,20 com o nosso cupom. Aqui para cima também tem este outro modelo, que é de esfumar, super pequenininho, olha. Eu amei, sério, a aplicação para côncavo. De R$6,50 vai ficar R$5,35 com o cupom. Tem esse outro que é para aplicar, que ele de R$6,70 vai ficar por R$5,50. E aí já tem os pincéis de face também, né? Esse, por exemplo, ó, que é tipo língua de gato, sabe? Pincel de precisão de pó. Nossa, gente, que loucura. Eu já usaria para passar base também. R$9,60 vai ficar por R$7,90. E aí esse que é de pó mesmo, ó, todo chanfradão, tá vendo? De R$14,30 vai ficar por R$11,70 com o nosso cupom. Eu amei esta linha. Gente, olha só, tem aqui também a coleção Estúdio da Macrylan, que é uma coleção assim, mais chiquezinha, sabe? Olha o pincel como é maravilhoso, sério. Eu acho ele muito bonito. O cabo é bem chamativo, né? Parece que pagou rios de dinheiro, só que não. Porque a Macrylan tem um preço super acessível, né? Então, ó, esse pincel, por exemplo, de pó, R$17,25 vai ficar por R$13,99 com o nosso cupom. Aqui também tem este outro pincel, deixa eu ver, que é para contorno e de iluminar, que ele vai ficar de R$8,30 por R$6,85. Vale muito, muito a pena. Aí aqui para o lado também tem o pincel chanfrado, de R$10,80 por R$8,85, tá vendo? Deixa eu ver para a área dos olhos. Olha, esses daqui de batom estão saindo de R$5,95, vai ficar por R$4,85 com o nosso cupom. E aí tem muito mais, tá, gente? Os preços são bem acessíveis aqui. Olha só, tem aqui também pincel da Sabrina Sato individual. Esse é um pincel escova, tá vendo? Vai sair por R$2,80 com o nosso cupom. Tem aqui pincel para aplicação, que vai sair por R$3,50 com o nosso cupom. E ele é duplo, que loucura, não tinha visto isso não. Aí tem assim, olha, também de esfumar, que vai sair por R$2,80. Os preços estão bem legais. Mais ou menos nessa faixa, a maioria, ó, vai sair por R$2,80, tá vendo? E esse aqui é bem fininho, que ele é para batom. Vai sair por R$3,50 com o nosso cupom. Olha só isso. Temos pincel também da Ruby Rose, tá? Tem vários modelos para a face. Só para vocês terem uma noção. De R$13,60, esse daqui vai ficar por R$11,05. Ele é um pincel kabuki, tá vendo? Que ele é meio cônico. Aí aqui para o lado, deixa eu ver um diferentão. Esse, olha o formato dele, chocadérrima. De R$18,00 vai ficar por R$15,40 com o cupom. E aí tem também para a área dos olhos. Este é para aplicar a sombra mesmo. Ele é mais fofinho. De R$5,45 vai ficar por R$4,45. Tem pincel também que vai ficar por R$3,99. Olha só que ele já é mais linguinha de gato. Aqui para o lado tem esse, que ele é bem pontudinho, tá vendo? Para detalhes, que vai ficar por R$4,35. Tem vários pincéis assim, bem babadeiros. Olha só isso. Tem pincel da Hello Mini também aqui. Eles são com um cabo branco bem diferentão, né? E aí, ó, só para vocês terem noção. Esse que é para pele vai ficar por R$8,60. Para a área dos olhos tem por R$4,40. Tem aqui também este outro que vai ficar por R$4,15. A pessoa desastrada derrubou. E aí eu encontrei este modelo que eu nunca tinha visto na vida. Da Muti Loco, olha só. É estilo daqueles de peixe, só que ele tem como se fosse uma pedra. E vai sair por R$6,70 com o nosso cupom. Temos também a linha Madeira da Macrylan. Olha só que legal, gente. O cabo realmente parece uma madeirinha, tá vendo? Esse que é um pincel para base língua de gato. Vai sair por R$6,75 com o nosso cupom. Tem esse bem pequenininho que é de precisão. Que vai sair por R$3,40 com o nosso cupom. Tem pincel também para a face. Que esse é de pó, que vai sair, deixa eu ver, por R$9,10 com o nosso cupom. Eu já amei esses pincéis. Eu ainda não testei. Alguém aí sabe como ele funciona e tudo mais? Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários, tá? Que eu vou amar. Esse daqui é para detalhes, tá vendo? Arredondado. E ele vai sair com o nosso cupom por R$4,65. Encontrei uma coisa muito legal aqui da Hello Mini. Que é um cinto para colocar pincéis. Então de R$34,00 vai sair por R$28,20 com o nosso cupom. Só para vocês terem noção de como ele é. É de corino. E aí vem aqui com essa parte para você amarrar. Deixar tudo direitinho, tá vendo? Na cintura. E aí você levanta. E deixa todos os seus pincéis aqui bem práticos na hora de fazer a make. Eu amei. Miga, para, para, para. Você está me acompanhando no Instagram? Estou te esperando lá, hein? É arroba Gabilealblog. Estou merecendo demais porque eu estou sempre de olho em tudo que vocês pedem. Estou trazendo os conteúdos, entendeu? Então, ó. Chuva de joinhas lá. Deixa também seus comentários do amor nas fotos do Insta. E não esquece que tem sempre o prêmio de interação para as mais engajadas que estão deixando o like nas fotos, tá? Então corre porque tem altos babados para vocês. E agora eu estou aqui na loja Mauro Bijuterias, que fica dentro do Shopping Ladeira Porto Geral, na ladeira número 14, tá? Vou deixar todas as informações aqui embaixo para vocês. A loja física só aceita dinheiro, mas para você que não tem como vir até a 25 de março, a 25 de março pode ir até você. Porque a Mauro também tem site e a gente tem cupom de 5% de desconto usando o Gabileal, tudo em maiúsculo ao finalizar a sua compra. Então já vou deixar o site aqui embaixo para vocês também, combinado? E eu vou mostrar para vocês principalmente uns pincéis assim bem maravilhosos da Belly Angel e alguns kits da Macrylan. Então partiu? Gente, olha só. Então aqui na Mauro eles têm muitos pincéis da Belly Angel e com preços incríveis. Esse daqui é o famoso pincel para corretivo, daqueles de escovinha, sabe? Bem diferenteu. Esse tamanho está saindo por R$7,90, mas aqui embaixo também tem esse maior, que ele é bem grandão mesmo. E está saindo por R$10,50. Tem kit também de pincel que eu acho super prático, esse é para a área dos olhos, vem com 5 unidades, está por R$8,80. Dá para acreditar, chocaderma. E eu adoro os pincéis da marca, tá? Eu acho eles bem legais, a qualidade também. Tem kit também para levar assim na necessaire. Ele vem com pincel para face, vem com pincel escova também, alguns para a área dos olhos. E o que eu amei foi o preço, R$7,80. Sério, eu acho super válido para a gente carregar para aí. A linha que eu mais amo da Belly Angel é essa, que é a Crush. Os pincéis são menorzinhos, então eles são muito, muito práticos para carregar na necessaire. Olha só, para vocês terem noção do tamanho, eu vou colocar do lado de outro pincel, tá vendo? Ele é mais curto, então dá para a gente levar vários sem pesar na necessaire, né? Esse, por exemplo, é um língua de gato, que é para base. Ele está saindo por R$5,20. Tem aqui também esse pincel, que é o para pó, que ele está saindo, deixa eu ver, por R$9,50. Os preços também são incríveis. Tem o chanfrado também, que está por R$6,70. Tem aqui para a área dos olhos, esse no caso é de esfumar. E está saindo, meu Deus, por R$3,00, miga, como assim? Está muito em conta, né? Outra linha que eu acho o máximo é a linha Duda Belly Angel. Olha só, eles são duplos. Então também é muito, muito prático, porque você está comprando dois em um, né? Então é super legal. Olha só, R$2,90 esse pincel, no caso, que ele é de precisão, tá vendo? Essa parte aqui dá para esfumar e esse outro pedaço aqui é de aplicar. Tem assim também, que é chanfrado, que está saindo por R$2,50. Os preços são fenomenais. Olha só, este outro, que é para batom. E aí tem o mais fininho e esse outro, que tem a ponta chanfradinha, está saindo por R$2,30. Tem a linha Duda também, só que para face, ó. Então vem dois pincéis de blush. Esse daqui, que é chanfradinho, e o outro, que é mais cônico, R$7,40. Então olha só, amiga. Pega essa dica, quando vocês verem aqui na Mauro, procura esses pincéis chanfrados para delinear. Eles estão numa super promoção, por R$1,50. Sério, absurdo, né? Muito em conta. E tem esses pincéis tipo lápis, que eles também estão saindo por R$1,50 só. Eu acho que vale demais a pena, até para comprar de estoque, né? Outra linha da Belly Angel, que é bem legal, que tem aqui o cabo preto com rose gold, é a Fiber, tá vendo? Que tem duas cerdas diferentes e o acabamento também fica incrível. Esse, no caso, tá saindo por R$3,40, é um pincel para face, tá? Tem para a área dos olhos também, que tá saindo por R$2,40, olha só, de aplicar sombra. Aqui para o lado, esse aqui dá super para esfumar. Ou então, de aplicar corretivo, R$2,60. Tem vários pincéis com preços, assim, bem maravilhosos, que a gente adora. E aí, o legal é que também na Mauro, gente, eles têm os kits de pincéis. Todos esses que eu vou mostrar para vocês são da Macrylan. Então, tem o kit menorzinho, que tá saindo, deixa eu ver, por R$20,13,20. Tem assim, olha, que tá saindo por R$37,40, vem bastante pincel também para face, gostei dele. Aqui para o lado, esse outro, que já é enorme, né? Tá saindo por R$56,00. E aí, tem essa outra opção, que meu Deus do céu, é assim o kit da vida, super completão mesmo. R$73,00. Olha só o que tem aqui também na Mauro, gente, esses kits de pincéis de sereia. Tem dois modelos diferentes, em tons diferentes, né? Tá vendo, de degradês. Tá saindo o kit que vem com sete, por R$27,20. Já pirei. Então é isso, espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vocês tenham gostado de conferir todos os pincéis que tem por aqui na região da 25 de março. Mostrarei para vocês o máximo possível, tá? Quem sabe eu não trago uma parte 2. Se vocês deixarem muitos joinhas, eu trago. Então é isso, espero no próximo. Mil beijos. Tchau! Tchau!